Vamos trazer uma matéria bacana, onde um artista, um atleta, que realiza embaixadinhas com, sei lá, bolinhas, frutas, ganchos de pendurar redes, parafusos, sei lá, agora, coloca para mim o Aurelino Pedro Filho, lá do estado de São Paulo, que nesse momento está assistindo ao programa Goiás em Foco, a quem eu já quero agradecê-lo, mandar um alô de boa noite, um abraço, roda então o vídeo do Aurelino Pedro. E aí meu amigo Lázaro Gomes, do programa Goiás em Foco, aí da TV Serra da Mesa, aí em Goiás, aqui quem fala é o Aurelino Pedro Filho, sou de Cafelândia, uma cidade do interior de São Paulo, que é próxima a Lins, Guarantã, fica na região de Marília e de Bauru, e eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com frutas e objetos dos mais variados tipos, e especialmente para vocês aí, fiz uma com um pequeno gancho de parede de pressão, acompanhem. Que bacana, interessante, eu falava agora, artista, a produção escreveu lá, porém eu vi, eu vi, me certifiquei de que realmente, Aurelino, tu és dos bons, o rei das embaixadinhas, eu, sinceramente, não consigo três, é uma, volta, é outra, e já cai para um lado, sem chance, não consigo, não, bolinha de carne, né, a embaixadinha já pega logo, já era. Tem alguns depoimentos, a produção diz que tem uma sequência de depoimentos, então roda o primeiro que quer falar sobre esta habilidade. Aurelino, a Rivaldo que está falando, meu amigo, você está fera na embaixadinha aí, é difícil fazer embaixadinha com a bola, meu amigo, você está fazendo com faca, com vários objetos aí, tá bom, continua firme aí, boa sorte para você, que Deus abençoe, um abraço. O Rivaldo, um campeão falando sobre outro campeão, roda mais um. Olá, Aurelino, parabéns pela sua qualidade, não é fácil não ser bom, sabe, todas as cruzas que caem no seu pé, você com essa habilidade. Muito sucesso para você, tudo de bom, e continue desse jeito, muito importante, tá? Fica com Deus aí. Você viu, rapaz, quem é esse, hein, Rivelino? O rei da Copa de 70, 1970? Você não é fraco não, Aurelino, cavou depoimentos do Rivaldo, do Rivelino, Zico. Então roda. Olá, Aurelino, rei das embaixadas, né, que você continue dando show aí em Cafelândia, que corra tudo bem para você, muita saúde, muita paz, muito treinamento e muito show. Saudações, Jogos Negros. Aurelino Pedro, eu, Lázaro Gomes, humilde que sou, quero te dizer que fiquei lisonjeado de tê-lo aqui no programa Goiás em Foco. Agradeço de coração o carinho da sua audiência aí no estado de São Paulo. Parabéns, boa sorte, e que você galgue cada vez mais o seu espaço e portas abertas, como esta daqui, sejam de filhinha para você. Parabéns, Aurelino. Fiquei contente em saber que você é o cara. Fiquei contente em Foco. Fiquei contente em Foco. Fiquei contente em Foco. Fiquei contente em Foco.